Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em homenagem à Ordem Demolê, com a entrega de moções de congratulação e aplausos, importante e resaltante, dar boa noite a todos os presentes, que a Ordem Demolê é uma organização juvenil do mundo, presente em diversos países com objetivos filosóficos, filantrópicos e sem finalidades lucrativas. Formada por jovens de 12 a 21 anos, a Ordem se baseia no espírito da fidelidade, liderança e responsabilidade em busca de um ideal, para trabalhar os valores e virtudes de seus membros, buscando um mundo mais digno e justo para todos. Os propósitos da Ordem são de caráter construtivo. Quando o jovem se torna um Demolê, ele é incentivado a se tornar uma pessoa produtiva na sociedade. A Ordem Demolê se apoia em sete grandes virtudes, o amor filial, reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. E ela também tem como plano de fundo duas grandes lições, que é a tolerância e a fidelidade de seus irmãos. É através desses baluartes que a Ordem Demolê espera forjar bem o caráter dos nossos jovens membros, as futuras gerações, para que tenham uma juventude repleta de virtudes. Diante desse pequeno preâmbulo, eu faço novamente uma saudação a todos os presentes, a todos aqueles que hoje estão conosco, nesse lugar histórico, palco da nossa história. Então, eu com muito orgulho, e aqui faço uma menção especial, Albert, meu amigo querido, meu irmão, e muito conhecido na Ordem Demolê como Goiás. Então, fazer uma saudação, ele que tem um importante papel aqui na Assembleia Legislativa, que toca todas as questões relacionadas, ele que dirige todas as questões relacionadas ao orçamento do Estado do Rio de Janeiro, às contas públicas do nosso Estado. e tive a honra de trabalhar com ele diretamente durante os primeiros momentos do mandato. E agora, durante toda a sequência do primeiro mandato e nesse segundo mandato, a gente sempre interage para todas as questões relacionadas, não só ao orçamento, finanças, contas públicas, mas a todas as questões relevantes no Parlamento. É um grande amigo, um grande conselheiro, um grande irmão. Então, mais uma vez, a saudação. E por conta dessa nossa relação, Marcio Chen, meu irmão aí também, meu querido Marcio Chen, o símbolo da Ordem Demolê e da maçonaria, presidente do clube Monte Sinai, na Tijuca, meu querido irmão. Foi por conta dessa tríade aqui, tanto eu quanto o Goiás, conhecido pela Ordem Demolê como Goiás, mas com o Marcio também, nós resolvemos, no primeiro momento do mandato, fazer uma cerimônia alusiva à comemoração anual da Ordem Demolê. Então, tenho muito orgulho de ter recepcionado a Ordem, assim como já vivenciei outros momentos, a recepção à maçonaria nessa casa, nesse plenário. É com muito orgulho que recebo mais uma vez, e dessa vez, finalmente, depois de enfrentarmos pandemia, depois de enfrentarmos a reforma do prédio, a gente fazia cerimônia nesse lugar histórico, nesse lugar simbólico, que, como eu disse, já foi palco de muitos momentos relevantes da história do Brasil. Então, muito orgulho e muito significativo. A gente comentava com o Marcio ainda há pouco que é muito simbólico para nós recebê-los aqui no Palácio Tiradentes. Então, eu vou convidá-lo, convidar os componentes aqui da mesa, para depois a gente ouvir o hino nacional brasileiro. Então, quero chamar meu irmão aqui, o Marcio Chen, para fazer parte conosco aqui, e ser o mestre de cerimônia junto comigo aqui. Vou chamar a todos, depois a gente faz uma salva de palmas. O Lenerson Lima de Paula, grande mestre estadual, seja muito bem-vindo. João Vitor Francisco da Silva, grande mestre estadual adjunto. Michel Linschnering Mendes, ilustre comendador cavaleiro estadual. Rafael Andrade Gosselin, oficial executivo da quarta região. João Vitor Cordeiro Lamblet, mestre conselheiro estadual. E o Arison Olinto de Sousa Filho, presidente da Associação Alumni do Rio de Janeiro. E o Marcio Chen, que está conosco, parte de grande mestre estadual. Muito bem-vindo a todos, uma salva de palmas a todos. Vamos permanecer de pé para a execução do hino nacional brasileiro, por favor. Ouvindo em pirancas mortes, Ouvindo em pirancas, o povo heróico, o grado returbante. E o sol, a liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, cana, 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 céu e sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pávido, colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Tentando eternamente ver-se esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida. Teus risonhos lindos, campos, têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, toda a graça, salve e salve. Brasil, que amor eterno seja símbolo. Olá, parou, meus dentas estrelado. Vem de governo e ouro desta flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas se a justiça acaba forte. Verás, meu filho, o teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desses sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Não, fazer o... Agora não é só as luzes, não? Não é a cerimônia? É isso. O Márcio é grande, está dando para ver bem, né? É uma honra ter você aqui. Quero convidar agora que entrem os membros da Ordem Demolê. Muito bom. É uma honra ter... É, mas... Tchau. Eu vou agora abrir a palavra para os membros da mesa, dando mais uma vez boas-vindas a todos os membros da Ordem Demolê aqui presentes. Quero passar a palavra a João Vítor Cordeiro Lamblet, mestre do Conselheiro Estadual. Eu vou agora abrir a palavra para os membros da Ordem Demolê. Excelentíssimo deputado Rodrigo Amorim, meus grandes mestres estaduais Lênerson Lima e João Vítor, tios maçons presentes, meus irmãos Demolês, mães Demolês presentes, demais presentes, uma boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de descrever em palavras e em sentimentos sobre a noite de hoje, que com certeza é de muita felicidade e gratidão. Felicidade por ver a Ordem Demolê estar sendo homenageada e representada numa casa tão respeitável, alerja. Então é uma grande honra para todos nós, que sempre estamos trabalhando muito para influenciar e fomentar esses jovens a caminhar lado a lado das sete virtudes cardeais que estão representadas neste altar. Gratidão pelo convite estar aqui hoje sendo o líder estadual desses jovens, junto ao grande mestre estadual Lênerson, o grande mestre estadual adjunto João Vítor, meu irmão, o mestre do Conselho Estadual adjunto Afonso, o meu secretário Pedro Fernandes e demais componentes do gabinete estadual e do grande conselho estadual. É gratificante para nós que, após todo momento que a gente está incentivando vocês a realizarem projetos estaduais, nacionais e principalmente projetos de cunho social, que pregam o pilar base da filantropia, que é ajudar os mais necessitados. E é isso que a gente preza. E assim, estar aqui hoje mostra que a gente está se esforçando bastante, mas a maior alegria é ver o sorriso de cada Demolê ativo quando visitamos o capítulo de vocês, pois temos a certeza que estamos trabalhando para o mundo ser um lugar melhor, para o jovem ser um filho melhor, ser uma pessoa melhor, ser um cidadão melhor. E é isso que a Ordemolê trabalha. Então, a gente diz muito que o caminho começa aqui, porque para tudo isso que foi citado, tem que começar a partir da iniciação, onde a gente trabalha os jovens para trabalhar em prol da sociedade. E uma palavra de nosso tio, fundador da Ordemolê, Frank Schermalenge, nosso amado tio, que dizia que o princípio é o que importa. E é o momento que a gente inicia, é o mais importante, é o começo de tudo, em que a gente começa a aprender e se tornar um jovem melhor em prol da sociedade. Uma boa noite a todos e um bom evento. Parabéns pelas palavras. Passo agora a palavra a Rafael Andrade Gosselin, oficial executivo da quarta região. Seja muito bem-vindo. Excelentíssimo senhor deputado estadual, doutor Líguer Morim, meu irmão Lênison, a qual faço a saudação a toda a Ordemolê, e meu irmão Mastem aos maçons presentes, aos convidados. Uma boa noite. É um prazer para a Ordem, para mim, estar presente nesse momento tão especial. Tem sido um marco para a nossa Ordem estar sendo homenageada por essa Casa do Povo, porque esses jovens são o futuro do Rio de Janeiro e do Brasil. São exemplos que devem ser seguidos pela sociedade e que, infelizmente, hoje no mundo lá fora, a gente vê os jovens se perdendo. E ter o prazer de estar com esses meninos aos finais de semana é gratificante, porque em vocês a gente vê o futuro que o nosso país precisa. Então, obrigado pela oportunidade e espero que vocês sigam o exemplo do nosso maior, como o nosso João Cordeiro comentou. Uma boa noite a todos. Passo a palavra agora a Michel Leite-Snerin Mendes, ilustre comendador, cavaleiro estadual. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite. Excelencismo do deputado Rodrigo Amorim, nosso grande mestre estadual, Lenerson Lima, o qual saudou toda a Ordem da Amorim. Eu gostaria de expressar a minha enorme felicidade de estar essa ordem tão bonita, tão linda, que faz tão bem a muitos jovens no Brasil e no mundo está sendo recebida tão bem aqui na Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E eu gostaria de ressaltar para todos que estão aqui e que não conheçam a Ordem da Amorim, o quão importante é essa ordem na vida de transformação. Eu sou um caso que também fiz parte dessa, que conheço essa transformação. E eu também conheço diversas histórias de pessoas que fizeram parte, tiveram essa transformação. Então, além de uma transformação para a sociedade, essa ordem tão linda, tão bela, transforma e auxilia a sociedade como um todo e aos próprios membros. Então, é uma enorme satisfação ter esse reconhecimento aqui da nossa ordem pela Casa do Povo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos e é isso. Passa a palavra a João Vitor Francisco da Silva, grande mestre estadual adjunto. Excelentíssimo, senhor Rodrigo Amorim, deputado estadual, meus irmãos maçons, meus irmãos demolês, familiares que vieram prestigiar essa noite, meu, muito boa noite. Nós estamos aqui nessa noite, essa cerimônia, ela é em alusão a Jacques de Molay, a morte de Jacques de Molay, que preferiu morrer do que trair seus companheiros na fogueira da Inquisição. Essa alegoria, ela é trazida para a ordem de Molay e de maneira que nós possamos ensinar esses jovens através desse exemplo, lições de lealdade, de tolerância, de combate ao fanatismo e etc. A gente espera muito que esses jovens, eles estejam na vanguarda da sociedade atuando de maneira decisiva em busca dessas, de progresso na sociedade. e uma vez que essa casa dá essa oportunidade para que esses jovens se manifestem, tão jovens se manifestem, a gente entende que esse é o propósito da ordem de Molay. Quando a gente coloca esses jovens na vanguarda e de maneira que eles possam estar tomando as decisões da ordem de Molay. e dessa forma eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui hoje representando juntamente com o meu irmão Lennerson os demolês desse Estado e era o que continha. Obrigado. Passar a palavra ao Arrizon Olito de Souza Filho, presidente da Associação Alumni do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Selitíssimo senhor deputado, Rodrigo Amorim, meu irmão Lennerson Lima, grande mestre estadual da ordem de Molay, meus queridos irmãos maçons, meus irmãos senhores demolês, demolizativos, queridos convidados, muito boa noite. É num momento de extrema gratidão ver a ordem de Molay, ver o trabalho de cada sênior de Molay, de cada irmão maçom que continua acreditando numa juventude melhor, não para dentro das nossas fileiras, mas para a sociedade, devolvendo um pouco daquilo que eu, particularmente, há 22 anos atrás, quando iniciei nas fileiras do capítulo Guido Verni, número 027, pude complementar a educação que meus pais me deram e hoje, como servidor público, busco entregar um pouco à sociedade e devolver um pouco mais à ordem de Molay, às novas gerações. Então, quando uma casa de leis, uma casa do povo, do nosso Estado, reconhece esse trabalho, o que nós temos a fazer é agradecer não só ao deputado Rodrigo Amorim, mas agradecer à maçonaria fluminense, à grande loja, o grande oriente do Rio de Janeiro, o grande oriente do Brasil, Rio de Janeiro, minha potência, agradecer a cada irmão maçom que tira, no mínimo, a tarde do seu sábado, a cada sênior de Molay que já não teria obrigatoriedade de colocar um paletó e estar com jovens entre 12 e 20 anos num sábado é porque nós acreditamos em vocês, assim como outros mações, outros seniores de Molays há 10, 15, 20, 40 anos atrás acreditaram em nós. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, desde o Demolay mais jovem aqui dentro até o maçom há mais tempo iniciado por acreditar e reforçar, continuem acreditando na ordem de Molay, continuem acreditando nas ordens paramaçônicas, na ordem internacional das filhas de Jó, na ordem da Estrela do Oriente, porque esse era o desejo do nosso grande mestre fundador, que não deve ser esquecido, querido e saudoso Alberto Mansur, o que ele queria era isso, que a família maçônica estivesse num local onde bons valores são fincados e onde esses bons valores possam ser replicados. É isso que eles queriam, é isso que eu busco fazer hoje com a minha família, minha esposa é filha de Jó, então ela colocou Rob alguns anos atrás, meu enteado é hoje o meu mestre conselheiro, no meu capítulo, e tantos e tantos jovens que passaram, e se Deus quiser, tantos mais passarão. Agradecer ao grande conselho, agradecer ao supremo conselho, agradecer a maçonaria, e sobretudo, agradecer ao Rodrigo Amorim, Vossa Excelência sempre acreditou e continua acreditando em bons valores, e acima de tudo acreditando numa sociedade justa e cada vez melhor, é isso que nós buscamos. Agradeço, uma boa noite a todos. Muito bom, muito bom. Meu irmão, obrigado pelas palavras muito oportunas. Passar a palavra para o meu querido irmão, Paz Master, meu irmão Marcio Chen, uma honra estar do seu lado mais uma vez, e que assim seja a sequência, enquanto aqui estiver, que possamos realizar essa solenidade por todos os anos que aqui eu esteja. Muito bom estar do seu lado mais uma vez. Excelentíssimo senhor Rodrigo Amorim, deputado estadual do Rio de Janeiro, meu irmão de maçonaria, meu irmão de todas as horas, meu irmão Lênin, seu grande mestre do estado do Rio de Janeiro, qual é o presidente geral do estado, nosso irmão João Cordeiro Lamblé, João Vitor Cordeiro Lamblé, que hoje representa a juventude do estado do Rio de Janeiro. Saúdo a todos os presentes, todos os visitantes, todos aqueles que acreditam na ordem de uma lei, por quê? Cada um dos jovens aqui, eu consigo ver um potencial, um potencial talvez que esteja escondido, e a ordem de uma lei permite que esse potencial seja explorado de tal forma ao ponto dele estar melhorando. quando ele faz isso, ele não melhora somente na vida de uma lei, ele faz isso e melhora na vida profissional, na vida familiar, e não por isso. Hoje, eu posso falar de carteirinha que pude acompanhar a trajetória do atual mestre-conselheiro estadual. Vi ele iniciar pequenininho e hoje pude ver ele aqui representar o Estado. Seus pais ali, sua namorada, seus familiares e amigos vieram lá de Friburgo, deputado, para poder estar aqui. Realmente, nos toca o coração ver que pessoas conseguem alcançar seus objetivos quando querem. Mas, principalmente, baseado no que nosso irmão Raizão falou, na família. A família que o deputado tanto briga no dia a dia do seu mandato para manter isso como um espilar da sociedade. A família é o nosso pilar. A família não é só a família de sangue, mas sim a família de Amolei, a família maçônica. Então, poder ombrear esse trabalho que o Rodrigo Amorim faz de o mínimo da gente poder ajudar a ele significa muito. E acredite, deputado, pelo menos a mim. E tenho certeza que os valores gerais da ordem você nos representa muito nessa casa. E por isso eu passo tanta questão de estar aqui, de a gente estar aqui para fazer jus ao que você tanto trabalha em conjunto, porque você é nosso irmão maçom e está sempre ao nosso lado. Então, deputado, com isso, encerre as minhas palavras, lhe parabenizando, parabenizando a cada Demolay pelo dia Demolay e dizer que ainda não acabou. Nosso trabalho só acaba quando a gente morre. E mesmo assim, lá de cima, a gente ainda tem mais um pouquinho para ajudar. E se a gente for ver o lado de fazer sempre o bem, nós vamos estar ali 24 horas lutando por isso. Muito obrigado, deputado. Passo a palavra agora ao Lenerson Lima de Paula, grande mestre estadual, para que faça uso da tribuna histórica do Palácio Tiradentes. Muita honra te receber aqui, meu irmão, como a maior autoridade da Ordem Demolay nesse estado, que a gente possa repetir por muitas e muitas vezes essa cerimônia, de preferência nesse local e com os irmãos aqui representados, com os membros da Ordem Demolay representados, com as famílias representadas. Saúdo a tua família, saúdo a cidade de Friburgo, saúdo a todos os presentes. É muito honroso para nós tê-lo aqui nessa noite. Muito obrigado pela confiança e pela oportunidade de a gente, mais um ano, fazer uma homenagem justa e perfeita à Ordem Demolay. Muito obrigado. da Peruna também. Pode falar, já. Pode subir, pode subir o meu propósito se quiser. Mais, suave aí. Excelentíssimo deputado estadual, o Rodrigo Amorim, meu pai, grande mestre estadual, Márcio Schen. Primeiro, dizer que é uma honra para a Ordem Demolay estar tão bem representada neste plenário. E eu queria lembrar o deputado que no ano passado eu estava presente lá na outra cerimônia e o deputado na sua fala falou, olha, eu já deixo aqui registrado que no ano que vem nós faremos novamente. Então, eu agradeço muito de ter um deputado que tão bem representa a Ordem Demolay e não só os seus eleitores e que faz questão, e isso é muito importante para a Ordem Demolay, de ter uma cerimônia em homenagem à Ordem Demolay para representar aqui todos nós e todos os Demolays no mundo. A Ordem Demolay é a maior organização juvenil do mundo, presente, mais de 4 milhões de membros, presente, mais de 20 países. Então, essa cerimônia só demonstra a grandeza que é a Ordem Demolay e é muito importante ter deputados como o senhor que pensam na Ordem Demolay, um maçom que pensa na Ordem Demolay e isso nos engrandece muito. Qualquer palavra que eu falar aqui não vai expressar a gratidão que a Ordem Demolay tem por essa casa do povo estar nos recebendo, estar com as suas portas abertas para receber a Ordem Demolay. Então, eu fico extremamente honrado, feliz, em nome de toda a Ordem Demolay, de estar aqui hoje, celebrando a Ordem Demolay e podendo, com o seu auxílio, o seu apoio, estar aqui representando. Eu queria só rapidamente dizer o seguinte, é uma coisa que eu falo bastante, que a Ordem Demolay mudou a minha vida. Então, quando eu vejo esses jovens aqui, eu sempre fico muito feliz porque eu sei que a Ordem Demolay como mudou a minha vida, vai mudar a vida desses jovens. Então, eu acredito que a Ordem Demolay com o seu papel, as suas sete virtudes, os seus basilares, os seus pilares que em breve nós vamos ver aqui, ela tem o condão de mudar a vida das pessoas e é isso que eu acredito. Então, todas as vezes que eu estou diante de um altar Demolay, eu tenho a certeza que essa cerimônia, como diz, não são fórmulas vazias e que ela muda a vida das pessoas e essa cerimônia aqui, essa representação ela é a representação disso. Muito obrigado a todos pela presença, saíram dos seus lares, em especial a família do nosso mestre conselheiro estadual, Lamblé, que veio de Friburgo, é muito bom o apoio que vocês dão e faço aqui em breve o aniversário dele e falo para vocês que vocês têm um grande filho porque ele é um rapaz de ouro que lidera a ordem Demolay, a juventude, ela lidera, o mestre conselheiro estadual lidera a ordem Demolay, a gente está aqui só para dar o apoio, mas quem toca mesmo sabe que é ele, o Afonso e outros que estão aqui. Então é isso, obrigado, deputado. Muito bom, muito bom. Queremos voltar. Parabéns, hein? Bem, anuncio agora a apresentação da cerimônia das luzes com o jovem Pedro Fernandes Machado. Tem que abaixar a luz aí, né? O pessoal já está instruído a abaixar a luz, né? Hã? Será que a gente consegue baixar a luz um pouco aqui do... É, do Palácio abaixa alguma coisa ou não? Não, no Palácio não baixa não, né? não, não, não. É, do Palácio não baixa não, né? Não, 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 não. Não, não foi não. Som. Estou de pé diante de vocês, neste sagrado altar de Emolê, onde viemos colocando os poderosos baluartes de nossa fé, a Bíblia Sagrada e os livros escolares. Não tão distante, descansa a bandeira da nossa querida pátria e de pé, como sentinelas, colocamos sete velas acesas, faróis da escuridão, luzes para iluminar nossa jornada conforme caminhamos adiante da terrena estrada da vida. Elas são o símbolo de tudo o que é mais correto e puro no mundo e os principais modelos sobre os quais nós, como Demolês, devemos basear nossas vidas. A primeira vela entre nossas sete é o amor entre pais e filhos. Aquele amor que já existia muito antes do seu nascimento e o que o seguirá além de toda a vida, até mesmo diante do túmulo. O que os sábios e filósofos conceituavam como ágape, amar sem outra razão a não ser a de existir, o amor filial. A segunda vela é a reverência por tudo aquilo que é sagrado. Um jovem, atravessando o linear da ordem Demolê pela primeira vez, apresenta uma profunda e permanente fé em um vivo e verdadeiro Deus. Sem esta fé, sem esta crença em nosso Pai Celestial, os nossos trabalhos seriam em vão. A terceira vela é a da cortesia. Uma cortesia que rompe barreiras, transcende amizades, alcança o desconhecido, o mais velho e todos os homens. Aquela cortesia de um sentimento caloroso, que traz consigo um sorriso, que é capaz de alegrar o seu dia e iluminar os seus caminhos. A quarta vela, no centro de nossas sete, representa simbolicamente o companheirismo. Milhões de jovens, assim como nós, se ajoelharam neste mesmo sagrado altar, se comprometendo aos elevados princípios de boa filiação e de boa cidadania. Enquanto permanecemos fiéis a estas promessas, enquanto a ordem Demolê existir, seremos um. A quinta vela é simplesmente a fidelidade. Um Demolê, por motivo justificável ou não, jamais poderá ser falso com seus votos, suas promessas, seus amigos e o seu Deus. Ele é chamado diariamente a defender estes gloriosos preceitos, de modo que jamais fale, como líder e como homem. A sexta vela é a pureza. Não a pureza de corpo, a qual todos nós praticamos, mas a pureza de pensamentos, palavras e ações. Somente puro pode um Demolê ser digno e verdadeiro representante dos ensinamentos de nossa ordem. A sétima virtude é o emblema do patriotismo. Talvez, nós nunca sejamos chamados a defender nossa pátria nos campos de batalha, mas todos os dias elas nos apresentam novas oportunidades de nos firmarmos como bons e corretos cidadãos, em defesa desta grandiosa nação e de nossa reverenciada bandeira. Porém, nós vivemos em uma época turbulenta, quando os baluartes da Bíblia, dos livros escolares e da bandeira nacional correm o risco de afundar sobre as ruínas da dúvida e da incerteza. Quando esses sete gloriosos preceitos não são os mais cobiçados modelos sobre alguém que podem basear suas vidas. Quando a confiança, a justiça e a fraternidade não são as mais desejáveis das qualidades que pode-se ter em uma amizade. E se nós, como demolês, não permanecemos inabaláveis em defesa dos ensinamentos de nossa ordem, se não buscarmos perpetuá-los em nossas vidas diárias, Então, talvez, estas chamas se apagarão, silenciadas nas sombras, e a escuridão tomará conta do país. No entanto, cada um de vocês, como demolês, carrega dentro do seu coração uma chama para guiá-lo através da escuridão. Se você poder fazer essa luz brilhar sobre outra pessoa, se puder adentrar as profundezas mais recônditas de sua alma e acender a sua chama, Então, aí está a finalidade da Ordem Demolay, e aí está a sua finalidade de viver. Aplausos 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 Pedro, parabéns, hein? Parabéns. Nesse momento solene, formalizaremos a entrega das moções de aplausos. Sendo assim, convido o grande mestre adjunto do Grande Conselho Estadual do Rio de Janeiro, maçom da Grande Loja Maçônica no Rio de Janeiro, senhor João Vítor Francisco da Silva. Obrigado. Obrigado. Convido para receber a moção o atual mestre conselheiro do capítulo 001 do Brasil, Saulo Suassuna de Oliveira Laranjeira. Obrigado. Obrigado. Para receber a moção o atual ilustre comendador cavaleiro estadual, gestão 2023-2024, para quem não sabe, é o líder dos mais altos graus da cavalaria da Ordem de Molay a nível estadual, o sobrinho Michel Lexering Mendes. Obrigado. 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 Nesse momento, convido o presidente da Associação Alumni do Rio de Janeiro, Harrison Olinto de Souza Filho, para receber a homenagem. Obrigado. Nesse momento, convido o membro da loja José de Souza Marques, número 2098, federado ao GOB, Rio de Janeiro, e atual oficial executivo da quarta região, Rafael Andrade Gosselin, para receber a homenagem. Para finalizar as homenagens, convido o jovem com o mais alto cargo atualmente, dentre os jovens, mestre, conselheiro estadual, João Vitor Cordeiro Lamblé. Convidamos também para receber a moção de congratulações e aplausos, Alain Guilherme dos Santos Silva Cravo. Representado pelo Lucas Pascoal. Convidamos também para receber a moção de aplausos, Douglas Caetano Gosselin. Convidamos também, Ian Andrei Rocha, representado por Carlos Salles. Convidamos para receber a moção de aplausos, Jefferson Fernandes Seixas. Convidamos também para receber a moção de aplausos, Leonardo Pinheiro da Silva, representado por Watson Sherman Fernandes. Convidamos também para receber a moção de aplausos, Natan de Souza Mateus. Aplausos. 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 Convidamos também o senhor Welbert. Obrigado. Meu deputado, você acaba de receber o PIN da gestão do Gabinete Estadual do Rio de Janeiro. É a honraria mais alta, a honraria do gabinete mais alta tem. E agora nós vamos ter o prazer, por iniciativa do nosso grande mestre, lhe apreciar com a medalha de apreço e reconhecimento por todos os serviços relevantes prestados à Ordem Moley. Eu te parabéns. Irmão Welbert, por favor, coloque a medalha. PIN. E junto com o nosso grande mestre, entregar a Luciana o diploma, reconhecido pelo Supremo Conselho de Moley Brasil. É a honraria registrada no nosso Supremo Conselho. Obrigado, Marcos. Obrigado. 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 Quero me dirigir aqui ao meu irmão grande mestre Lenerson Lima de Paula, meu irmão Marcio Chen, ao Michel, vou acertar, fala de novo, fala de novo para acertar. Alex Nery, Alex Nery, ao João Cordeiro Lambert, que foi muito bem nas suas palavras iniciais. Obrigado. Ao Rafael, que usou, vou usar um pouco das suas palavras também aqui nesse encerramento. Quero me dirigir ao João Vítor, meu irmão, grande mestre adjunto. Arison, eu termino a minha fala com as tuas palavras e vou usá-las daqui muito em breve. Ao meu irmão Márcio, eu já recebi algumas comendas, tive a honra de receber algumas comendas, algumas comendas maçônicas, mas eu nunca havia recebido qualquer comenda da Ordem de Moley, e essa aqui eu vou guardar com muito carinho, vou emoldurar e colocar no meu gabinete e carregar comigo para a vida. A todos vocês, membros da Ordem de Moley, fica aqui a minha gratidão. Muito obrigado pela comenda, sei exatamente o que significa e todo o meu respeito. Quero, de forma muito breve, já fiz aqui no início dos trabalhos, uma pequena explanação do que é a Ordem de Moley, e vejo aqui, não só membros da Ordem de Moley, não sei se tem representantes aqui das filhas de Jó, mas acredito que tenha, estão ali lindas. Sejam muito bem-vindas sempre. Sua filha? Que legal. Pô, que honra, que honra. Quero saudar as famílias, saudar as mulheres aqui presentes, em nome da nona Elisabeth, que sempre conosco. Hoje, eu infelizmente participei de um sepultamento da mãe de uma amiga pela manhã. E ali, eu que já vivi, infelizmente, o sepultamento da minha mãe, eu pude mais uma vez testemunhar a importância, o valor, de tudo aquilo que a gente disse aqui. E eu fiz questão, enquanto acompanhava a cerimônia das luzes, na bela explanação, a gente falou aqui de família, falamos de amor entre pais e filhos, falamos de fé, de cortesia, falamos de companheirismo, falamos de fidelidade, de pureza, falamos de patriotismo, falamos de amor a essa bandeira do Brasil. Em meio a um momento tão turbulento, que foi a palavra também utilizada na cerimônia das luzes, que o Brasil e o mundo vivem, de tantas inquietudes, de tantas incertezas, de tanto ódio, de tanto afronta a todos esses princípios e todas essas virtudes, as quais nós, tanto membros da Ordem de Molay, quanto os irmãos de maçonaria, temos a obrigação de edificar templos a essas virtudes. E é isso que a gente faz nessa noite. Por isso que não me canso de dizer que o futuro do Rio de Janeiro, o futuro do Brasil, dependem de homens, de mulheres virtuosos, mas, sobretudo, de jovens que serão, no futuro, adultos, serão brasileiros, patriotas, extremamente virtuosos, a quem caberá a condução desse país e desse Estado. Por isso que, nesse momento, não sei se foi o Arrizon que disse isso nas palavras, mas, enquanto muitos jovens estão fazendo o errado, muitos jovens estão afrontando as instituições, afrontando as famílias, afrontando o amor de pais e filhos. Nesse momento, nós observamos jovens de Molays, aqui presentes, todos paramentados como devem estar, todos respeitando com disciplina a hierarquia, respeitando as tradições, e é tudo isso que a gente espera de um futuro próximo desse Estado e desse país. Então, não quero me alongar, mas dizer que, de fato, fico muito honrado, não só com a homenagem, e fica aqui mais um compromisso, da gente, no próximo ano, aqui no Palácio Tiradentes, repetir essa cerimônia. Antes disso, nós teremos um encontro, porque também, no ano passado, eu havia me comprometido com a entrega de algumas comendas também, medalhas, inclusive a medalha mais importante do Estado do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes. Incluo, na noite de hoje, mais alguns agraciados, que são vocês, meus irmãos, com as comendas e medalhas que quero apresentar ainda nesse ano. E dizer que firmei um compromisso, lá no gabinete do meu irmão, o Marcio Chen, quando fui, não só acompanhar minha filha, que pratica esportes no Monte Sinai, onde o Marcio tão bem preside, mas eu também pude dar um abraço a ele, a quem eu externo todo o abraço à comunidade judaica, aqui no Rio de Janeiro, por conta das ofensas que a comunidade judaica sofreu recentemente. Então, fica aqui, mais uma vez, em público, externando aqui as condolências àqueles judeus cujas vidas foram ceifadas nessa chacina inescrupulosa que o Hamas tem protagonizado no território israelense, mas, sobretudo, também os sinceros pedidos de desculpas em nome do Brasil e do Rio de Janeiro às ofensas verbais que o povo judeu, infelizmente, sofreu, e faço isso em seu nome. Então, meu irmão, quero dizer que fica aqui firmado o compromisso, me referi aqui ao Grande Mestre, dizer que sei da importância da sua presença aqui com a sua família e fica aqui, mais uma vez, o compromisso da gente repetir a cerimônia das luzes, repetir uma nova noite de entrega de comendas, de entregas de medalhas para os nossos demolês, para os nossos irmãos, para que a gente possa sempre dignificar essa ordem que teve à sua frente. Se falou aqui, algumas vezes, a passagem desse homem que, mesmo preso por sete anos na masmorra, mesmo preso numa masmorra escura, numa masmorra úmida, não se rendeu, se recusou a assumir uma confissão que não era dele e isso era um pecado capital à época, condenado à sentença de morte e, aos setenta anos de idade, nos deixa, mas entra para a vida eterna, deixa todo o seu legado, não só para a Ordem Demolay, mas para toda uma sociedade. Então, fica aqui o nosso apreço, o nosso respeito à história de Jacques Demolay, à Ordem Demolay, a todas as entidades paramaçônicas, o nosso respeito, a nossa gratidão e a nossa esperança e a nossa fé redobrada. Que, num momento de tantas inquietudes, que a gente possa acender a luz que há dentro de nós, elevar templos às virtudes e, efetivamente, colocar nas masmorras os vícios que tanto assolam esse país hoje. Que o grande arquiteto do universo nos proteja. Muito obrigado a todos pela confiança, a gratidão pela comenda recebida, registrar a presença do vereador, meu amigo, meu irmão, vereador lá do município de São Gonçalo, seja muito bem-vindo. O vereador que foi, o vereador que foi, colega meu aqui no Parlamento Fluminense, que utilizou também o seu mandato em São Gonçalo para condecorar inúmeros irmãos. Então, sempre bom a sua presença, você que dividiu comigo aqui, meu irmão, esse plenário da Assembleia Legislativa. Sempre bom estarmos aqui, não só entre irmãos, entre família, mas com pessoas que compartilham das nossas virtudes, dos nossos pensamentos. Então, quero agradecer a sua presença, meu nobre irmão, vereador Jaumim Júnior, do município de São Gonçalo. Quero agradecer a toda a equipe da Assembleia Legislativa, ao presidente da Assembleia, deputado Rodrigo Bacelar, que nos permitiu realizar a cerimônia nesse Palácio Histórico, a toda a equipe envolvida ali, os bombeiros civis aqui presentes, agradecer ao Corpo de Seguranças dessa casa, a nossa Polícia Legislativa, agradecer ao nosso cerimonial, que se esforçou e está aqui hoje, totalmente presente, para nos permitir uma cerimônia tão festiva, a TV Alerj que nos transmite agora, ao meu gabinete aqui presente, aos membros da CCJ que aqui estão comigo, e a todos que nos acompanham, a todas as nossas famílias, como eu dizia, que o grande arquiteto do universo nos proteja e nos permita participar da edificação de um mundo, de um Rio de Janeiro e de um Brasil melhor. Muito obrigado a todas, obrigado, Helbert, pela confiança mais uma vez, pela comenda que eu sei que tem a sua assinatura também, muito obrigado a todos aqui presentes, declaro encerrada a sessão, fiquem com Deus, que a gente possa estar no ano que vem aqui, não sem antes realizarmos um outro encontro para a entrega das moções e das comendas, aqueles que eu me comprometi, e aqueles que hoje me comprometo a serem os futuros agraciados. Muito obrigado a todos, que o grande arquiteto do universo nos proteja. Está encerrada a sessão. Obrigado.